Eu sou a Bi e vou cantar pra vocês a abertura de Dragon Ball GT. Desde o dia em que eu te reencontrei, me lembrei daquele lindo lugar Que na minha infância era especial para mim Quero saber se comigo você quer me dançar Se me der a mão eu te levarei por um caminho cheio de sombras e de luz Você pode até não perceber, mas o meu coração se amarrou em você E precisa de alguém pra te mostrar o amor que o mundo te dá Meu alegre coração palpita por um universo de esperança Me dê a mão, a magia nos espera Vou te amar por toda a minha vida Vem comigo por esse caminho Me der a mão Pra fugir dessa terrível escuridão Bom, é isso aí, quem gostou dá um joinha aqui embaixo E se inscreve aqui em cima E quem não gostou, que pena Até mais